Alô você, sou o professor Márcio Martins, de Direito Constitucional, do curso preparatório Anubi. Estou passando aqui agora para dar uma dica para vocês. Poder Executivo, vamos lá? Julgamento de Presidente da República e Governador nos crimes de responsabilidade estão previstos na Lei 1079 de 1950, a lei que disciplina o processo de impeachment. O Presidente da República praticou um crime comum, de quem é a competência? Supremo Tribunal Federal. O Presidente da República praticou um crime de responsabilidade, de quem é a competência? Senado Federal. O Governador de Estado praticou um crime comum, de quem é a competência? Superior Tribunal de Justiça. O Governador de Estado praticou um crime de responsabilidade, de quem é a competência? Tribunal Especial. Como é que é? Ouvir direito? Isso mesmo, galera. Errou quem pensou que era a Assembleia Legislativa. É o Tribunal Especial, formado por cinco desembarcadores, cinco deputados estaduais, presidido pelo Presidente do DJ, cuja previsão se encontra no artigo 75, parágrafo 3º da Lei 1079 de 1950. Valeu, até a próxima e boa sorte nos estudos.